E vem conferir a crítica do filme Reinfeld, Dando Sangue Pelo Chefe. E chegou nos cinemas o filme Reinfeld, Dando Sangue Pelo Chefe. Mais uma história que irá contar, abordar a história do Drácula, mas agora com a visão do seu fiel mordomo, Reinfeld, vivido pelo Nicholas Holt. E pra mim, eu começo falando do Nicholas Holt, e também de quem vive o Drácula, que é o Nicolas Cage, que pra mim, esse núcleo, esse arco e essa dupla, são as melhores coisas do filme. E se você tem interesse em ver o filme, veja por esses dois. O Nicholas Holt consegue entregar um Reinfeld muito interessante. Ele consegue entregar um personagem em tela, que mostra uma certa insegurança, uma certa incerteza, e também mostra uma certa dependência emocional pelo seu chefe, que seria o Conde Drácula. Ele entrega uma boa atuação, e é legal como você vê a mudança de atuação dele quando ele tá sozinho, e quando ele está com o Drácula. Essa parte é super interessante. E ele como protagonista, mostrando uma outra visão, dando um frescor pra história do Drácula, porque a gente sempre parece que vê a mesma história, e aqui a gente vê um ponto de vista diferente, chamou muito a minha atenção. O começo do filme é super interessante. A introdução do filme eu achei fantástica. E o Nicholas Holt está muito bem no papel. Mas quem ajuda muito na atuação dele seria o Drácula do Nicolas Cage. Nicolas Cage que virou um meme na internet, e piadas, pela forma como ele atua, a forma exagerada que ele entrega nas suas atuações. E aqui não é diferente. Obviamente muita gente gosta e muita gente desgosta do Nicolas Cage. Pra mim, o Nicolas Cage tem alguns papéis que ele vai funcionar perfeitamente bem. E aqui é esse estilo de filme. Porque o Drácula que ele entrega é um Drácula diferente. É um Drácula mais interessante. Se você pegar qualquer filme do Drácula, você dificilmente vai ver um Drácula como o do Nicolas Cage. Que é mais exagerado, que tem mais uma performance na forma como fala, na forma como coloca o sotaque, na forma como realmente o Drácula vai estar em tela. E isso funciona perfeitamente bem pra ele. Porque ele lembra muito mais os Dráculas de antigamente. E ele encaixa muito bem com esse filme, que não quer se levar a sério em vários momentos. Mas ao mesmo tempo, a sua atuação junto com a sua maquiagem, os seus trejeitos, fazem com que o Drácula dele tenha uma linguagem própria. Uma linguagem marcante. Tanto que eu terminei o filme não achando algo bobo, exagerado, meme como muita gente falaria do Nicolas Cage. Pra mim, eu terminei o filme pensando, eu viria outro filme com o Nicolas Cage como o Drácula. Eu acho que ele foi bem nesse papel. Eu acho que ele pode entregar mais atuações nesse estilo. Porque funcionou nesse filme. Funcionou com o estilo, o visual, que o universo também tem. Desde as cores ao visual do Drácula como um todo. É como se fosse na parte de ação do filme. Tem uma parte de ação do filme que ela é completamente exagerada. Na parte do sangue, fazendo ficar até um pouco galhofa. Mas nesse universo do Drácula, que quer representar algo mais antigo, até combina muito bem. Não a ação em si. Eu acho que a ação em si distorce um pouco do universo do Drácula como um todo. Eu acho que ela não precisava ser tão exagerada. Ela lembra muito filmes mais recentes, que usam mais essa técnica, mais que os dublês dos hoje em dia, e deixam uma coreografia maior. Eu acho a técnica super interessante. Revolucionou o cinema de ação, mas eu acho que nesse estilo de filme não encaixa tão bem. Mas mesmo assim, você vê que nessa parte, a parte do sangue, a parte do exagero, que tem o baixo orçamento do filme, que em muitos filmes você falaria, bom, esse baixo orçamento estragou a ação do filme, aqui esse exagero, e essa até galhofa, a certo ponto, combina com o universo do Drácula. Então o filme tem dois atores principais que funcionam muito bem, você tem uma dinâmica interessante entre os dois em tela, quando eles estão em tela, e tem uma discussão de relacionamento abusivo, de como você sai de um relacionamento abusivo, que é super interessante. Tem até umas discussões mais profundas entre Drácula e o seu fiel mordomo, que são super interessantes. Mas o filme, tudo que eu tô falando aqui, é só uma parte pequena do filme. O filme, ele realmente, ele vende que vai ser essa história do Raif de fugindo do Drácula, a relação abusiva deles, e isso é verdade, isso é uma parte do filme, mas é uma parte até certo ponto pequena. Porque o filme, ele foca em muitas outras coisas. Você tem muitos arcos, plots, subplots, que praticamente usam o filme inteiro, e que não funcionam de maneira nenhuma. Como eu já falei, a ação, por exemplo. A ação é um fator que não funciona, acho que não encaixou nesse universo, nesse estilo de filme. Mas eu tô falando de roteiro mesmo. Começando com o subplot da máfia, que encaminha o filme inteiro, que faz a história andar, mas que simplesmente não funciona. É uma história que não funciona, gasta muito tempo de tela, tem personagens que são bem sem graça, e era pra ser engraçados, que não funcionam nesse núcleo da máfia, e que tiram muito do potencial que o filme tem. Ele acaba saindo do lugar certo que ele tava indo, que esse começo se apresentou, na relação do Raif de com o Drácula, e vai passar perto da máfia que não funciona. O mesmo vale pro arco dos policiais, envolvendo a Aqua Fina, uma atriz muito conhecida, que eu gosto bastante, mas o seu estilo de comédia não funcionou no filme, o seu arco não funcionou no filme, a forma como apresentam e trabalham o personagem não funcionou no filme. Então você tem dois arcos no filme, e gastam muito mais tempo de tela, até do que a relação que a gente queria ver, e acabam não funcionando de maneira nenhuma do filme. A história não só nesses pontos, mas tem outros pontos, como por exemplo, a relação da Raif com a personagem da Aqua Fina, não funciona de maneira nenhuma, então o filme tem um ponto muito forte, desde a Alicerce que funciona muito bem no filme, que é o Nicolas Cage de Drácula, e que é o Nicolas Holt de Raif, tem uma discussão interessante, entre a ideia do bem e o mal, e tem uma ideia de relacionamento abusivo, que funciona. O problema é que isso aí não chega a ser nem 50% do filme. O filme foca em outra área, nessa parte da máfia, nessa parte dos policiais, nessa parte da relação do Raif, que pra mim acaba distanciando ele do Drácula, e que acaba fazendo com que o filme acaba ficando bem fraco. Tanto que se fosse só um filme entre os dois, um filme meio que episódico entre os dois, essa ideia de ser um filme episódico, até uma série de TV entre os dois, eu acho que funcionaria perfeitamente bem. Seria aquele filme legal de assistir, gostoso, que volta e meia você vai reassistir, que você quer uma continuação. O filme que veio, na verdade, que eles entregaram, que ela tem um nuco, uma pequena parte sobre esses dois, aí me desagradou bastante. Eu acho que é um filme que ele fica da média um pouco abaixo, mas tinha um potencial de ser muito melhor, e eles mostraram em tela, esse potencial que eles tinham. Mas infelizmente, pra mim, me decepcionou um pouco. Concluindo, Heifred, doando o sangue ao chefe, é um filme que tem dois L-series, que acabam funcionando bem em tela, que seria o Nicolas Holt como Heifred, e também o Nicolas Cage como Drácula. Eles funcionam bem em tela, tem uma boa química, uma boa dinâmica, gosto muito do que o Nicolas Cage entrega aqui, e o Nicolas Holt em seus respectivos papéis, e os dois tem muita química junto. Além disso, as discussões que eles apresentam, também são super interessantes, apesar de não serem tão bem desenvolvidas. O problema do filme, é que esses dois L-series, são pouco utilizados, são poucos presentes em tela. Eles ficam muito pouco tempo do filme, pra poder mostrar isso pra gente. O resto do filme, eles resolvem focar na vida do Heifred, em relação ao seu relacionamento, que não funciona, a história dos policiais, que não funciona, a história de uma máfia, que não funciona, e cena de ações, que eu acho que ficou meio destoando. No fim, é um filme que se você quer ver, vale a pena, veja pelo Nicolas Cage como Drácula, veja pelo Nicolas Holt como Heifred, mas pelo resto do filme, eu acho que ele me decepcionou um pouco. E por isso que eu fecho o filme Heifred, doando o sangue ao chefe, com uma nota 5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, e se inscreva pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Heifred, doando o sangue ao chefe, que nota se daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto, no próximo vídeo. eu vou te ver.